Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é narrado porque está tarde e todo mundo aqui em casa já está dormindo. Eu vou ensinar para vocês como é que faz uma fantasia de carnaval para as meninas. A fantasia é de pavão, tem uma tiarinha, uma sainha de tutu e a coisa mais fofa desse mundo. E o melhor, super barato e super fácil, qualquer um pode fazer. Então se você quer saber como faz, continue assistindo o vídeo. A gente vai precisar de tule azul royal, azul escuro e verde, arame, tesoura, um elástico, uma tiara e feltro verde, marrom e azul. Eu usei umas pedrinhas azuis que eu já tinha em casa, lantejoulas e cola quente. Bom, a gente vai começar pela tiara. A gente vai fazer como se fossem chifrinhos na tiara, você pode fazer cinco ou seis. Eu vou usar essa pedra azul que eu já tinha em casa e você encontra em loja de armarinho bem fácil. Caso você não queira usar as pedras, você pode fazer as bolinhas de feltro que vai dar o mesmo efeito. A gente mede o arame na altura que a gente quer que fiquem as anteninhas e separa a quantidade que a gente vai usar. No meu caso, eu vou fazer cinco anteninhas. Feito isso, a gente vai prender o arame na tiara do jeito que eu estou mostrando. Fazendo uma torcida nele, para ele ficar bem preso. Posiciona os cinco ou seis arames do jeito que você quer, para que eles fiquem bem certinhos. Com uma tira de feltro azul, a gente vai encapar a tiara. Você pode usar cola quente, que o feltro adere bem à cola quente. Passa a cola na ponta para não soltar e depois disso, vai enrolando e passando a cola para que o feltro não escorregue pela tiara. O segredo é tomar bastante cuidado para que não fique aparecendo nenhum pedaço da tiara no final. Vai enrolando, enrolando, enrolando. Dá um pouquinho de trabalho, mas no final dá tudo certo. As partes que você for passar pelo arame, vai cortando com a tesoura para ele ir encaixando direitinho e você não deixar o feltro muito embolado. Finaliza com mais cola quente. Para encapar os arames é a mesma coisa. Eu recomendo usar uma tirinha mais fina de feltro porque fica mais fácil. Faz isso para todos os arames. Agora chegou a hora de colocar a pontinha das nossas antenas. Eu vou colocar as pedrinhas que eu tinha em casa, mas você pode usar as bolinhas de feltro. Para fazer o acabamento, você cola a bolinha dos dois lados da tiara. E fica assim. Para a saia, a gente vai precisar de um elástico, que seja do tamanho da cintura da criança. E tule azul. Eu cortei 25 tiras dessas que vocês estão vendo aí no vídeo. As medidas eu vou deixar no blog e na descrição do vídeo. Para facilitar a começar e trabalhar com a saia, eu aconselho colocar o elástico em algum objeto que deixe ele bem esticadinho, porque você vai precisar das duas mãos para dar os nós no tule. Dobre a tira no meio, passa por trás do elástico e depois põe as pontas para dentro e puxa. Aperta bem e ajusta, que é para elas ficarem bem presas. Você vai fazer isso com todas as suas tiras de tule. Quanto mais tiras de tule você colocar, mais cheia a sua saia vai ficar. Coloque as tiras de tule na metade do elástico. Porque o intuito é fazer só o rabo do pavão. Depois você vai cortar 5 tiras de tule azul escuro e 3 tiras de tule verde. E vai prender eles na lateral de onde você já prendeu o tule azul claro. Faz isso para os dois lados. Depois você vai pegar 3 ou 4 tiras de tule verde e vai prender elas pelo meio do tule azul. Só para dar um efeito e um tom um pouquinho diferente no meio do tule. E aí E aí Não precisa ficar nada certinho, a ideia é que fique bem misturado. Para melhorar o acabamento da saia, eu aconselho cortar as tiras de tule azul escuro e verde das laterais, de uma medida um pouco menor do que o tule azul. Para enfeitar a saia, a gente vai fazer as penas do pavão. Eu vou deixar as medidas e os moldes desses enfeites no blog, para quem quiser, mas é super fácil, é só arriscar no feltro as três partes, uma marrom, uma verde e uma azul, e colar uma sobre a outra com cola quente. Eu posicionei as três penas maiores em cima e as duas penas menores embaixo. Para colar é fácil, só passar a cola quente e encostar no tule. Eu usei umas lantejoulas para dar um brilho na saia, afinal é carnaval, né? E ficou assim. Eu deixei um nozinho no elástico, porque vai depender do tamanho da criança que vai usar a saia. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de dar um like aí no vídeo, se inscreva no canal também. Todas as informações e medidas estão lá no blog, ok? Um beijo para vocês e tchau! Tchau!